Quarto Mistério São Miguel, defensor da Igreja de Cristo Dai-nos a paz, a alegria e a esperança Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém São Miguel, defensor da Igreja de Cristo Dá-nos a paz, a alegria e a esperança São Miguel, defensor da Igreja de Cristo Dá-nos a paz, a alegria e a esperança São Miguel, defensor da Igreja de Cristo Dá-nos a paz, a alegria e a esperança São Miguel, defensor da Igreja de Cristo Dá-nos a paz, a alegria e a esperança São Miguel, defensor da Igreja de Cristo Dá-nos a paz, a alegria e a esperança São Miguel, defensor da Igreja de Cristo Dá-nos a paz, a alegria e a esperança São Miguel, defensor da Igreja de Cristo Dá-nos a paz, a alegria e a esperança São Miguel, defensor da Igreja de Cristo Dá-nos a paz, a alegria e a esperança São Miguel, defensor da Igreja de Cristo Dá-nos a paz, a alegria e a esperança São Miguel, defensor da Igreja de Cristo Dá-nos a paz, a alegria e a esperança Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Nossa Senhora Rainha dos Anjos Rogai por nós Amém 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 Amém